Não quero gastar os meus dias com aquilo que não me traz A verdadeira paz Não importa o que me digam ou se vão zombar de mim Já sei a quem ouvir Já sei a quem seguir Não quero gastar os meus dias com aquilo que não me traz A verdadeira paz Não importa o que me digam ou se vão zombar de mim Já sei a quem ouvir Já sei a quem seguir Não vou me deixar levar Já sei como derrotar Nem tente me arrastar Como uma onda Jesus é o meu mar Não vou me deixar levar Já sei como derrotar Nem tente me arrastar Como uma onda Jesus é o meu mar Não quero gastar os meus dias com aquilo que não me traz A verdadeira paz Não importa o que me digam ou se vão zombar de mim Não quero gastar os meus dias com aquilo que não me traz Ah, sei como derrondar Nem tente me arrastar como uma onda Jesus é o meu mar